Jesus querido, a parte da vida enche meu ser Pra te servir, o teu poder faz-me sentir Lá em Detalha, quando o aranjo ressuscitou E a vida resplandeceu Jesus levantando aos olhos pro céu, assim exclamou O Pai me enviou, e todo o poder me foi concedido Quem crer em Jesus tem vida eterna e nunca merece Jesus parando junto ao foco em Samaria Falando a mulher, a vida dela profetizou Ela anunciou, um grande profeta se levantou Jesus levantando aos olhos pro céu, assim exclamou O Pai me enviou, e todo o poder me foi concedido Quem crer em Jesus tem vida eterna e nunca merece Quem crer em Jesus tem vida eterna e não conhece Quem crer em Jesus tem vida e nunca merece